A campanha Outubro Rosa tem por objetivo alertar para a importância do exame preventivo, dos cuidados com a saúde e o tratamento contra o câncer de mama. Hoje, vamos conhecer uma mulher que passou pela doença e outras que se dedicam a ajudar quem enfrenta essa batalha. Esse aí é o PIB. Isso mesmo, o nome desse cachorro é a abreviação de Produto Interno Bruto. Afinal, ele é a soma de bens valiosos da Kellen. O bichinho se tornou uma terapia de amor na vida da economista. O amor deles é puro, né? Ele não exige nada em troca. Então, isso realmente é muito... Quando o PIB chegou, em 2018, a Kellen estava bem diferente. Havia começado uma luta contra o câncer de mama, nódulo que a gente ficou em casa fazendo o autoexame. O autoexame das mamas é importante no sentido de que a mulher, fazendo o exame, geralmente após a menstruação, ela vai fazer o toque das mamas e sentir alguma área, se tem algum nódulo, algum caroço que a gente ama, alguma área de espessamento, alguma coisa diferente. A ginecologista lembra que existem fatores de risco para o câncer, doença que atingiu mais de 2 milhões e 300 mil mulheres no mundo ano passado. É preciso ficar alerta. Se ela tiver algum parente de primeiro grau com câncer de mama, sedentarismo, que é uma mulher que não pratica atividade física, obesidade, tabagismo, se ela menstruou muito cedo ou se ela entrou na menopausa muito tarde. Geralmente, são esses os fatores. Então, quais que a gente pode modificar? Dieta, atividade física, não ingerir bebida alcoólica e cessar o tabagismo. Mas além de cuidar do corpo, é preciso buscar o bem-estar psicológico. O próprio SUS oferece esse serviço. Quando os pacientes recebem um diagnóstico de câncer, podem desenvolver sintomas como ansiedade e depressão. A psicoterapia pode proporcionar algumas possibilidades essenciais, pois estar bem emocionalmente pode auxiliar na adesão e na resposta positiva ao tratamento. E buscar a melhoria da qualidade de vida. Após o diagnóstico médico, a Kelly precisou de muito apoio e carinho. Eu tive que fazer duas cirurgias, né? Eu fiz uma primeira cirurgia, onde eu retirei o tumor. E depois eu tive que passar pelas quimioterapias. Depois eu fiz uma outra cirurgia, retirei as duas mamas, fiz a reconstrução mamária. E depois fiz a radioterapia. No momento, quando eu ia falar assim, você vai ficar careca, você vai fazer quimioterapia, realmente é um choque. Porque nós temos uma feminilidade, né? O apego com o cabelo. Ainda mais eu que tinha um cabelo longo. Um cabelo loiro, longo, liso, até assim, cura. Adorava meu cabelo. E pra esse desapego, pra deixar ir. Mas é um mal necessário, porque a gente faz um processo... É parte de um processo de cura, né? Esses cabelos de todas as cores vão parar na cabeça de muitas mulheres em um projeto que a Andréia correna através do Instituto Davi Moretti, que leva o nome do filho dela, menino que faleceu em 2014, com câncer. A iniciativa de dar bem-estar às pessoas resume o que a Andréia precisou ter. Força na peruca. A campanha Força na peruca surgiu a partir de um pedido de uma criança que queria doar o cabelinho pra uma amiguinha que tava passando por um momento delicado de tratamento também. A gente encontra, através disso, uma forma de contribuir, né? Pra esse momento, pra autoestima, pra sensação de bem-estar, que ela possa vencer e passar de uma forma melhor esse período delicado. Aqui tem só alguns modelos de perucas que são confeccionadas. Mas só pra você ter uma ideia, pra fazer uma dessa aqui, são necessárias três até quatro doações. Ou seja, tem que ter muita gente de mãos dadas nessa corrente do bem. E o projeto tem feito a autoestima das mulheres ficar lá em cima. Desde 2017, já foram doadas cerca de 200 perucas como esta. A gente pega os cabelos que sejam compatíveis, mesma cor, comprimento, ondulação, textura, limpamos ele, que tem que tirar todos os furtinhos do meio, e aí costura. Costura-se em torno de sete a dez metros de cabelo corrido, e aí depois a confeccionada peruca. Então isso leva um processo de quatro a seis horas de trabalho. Ah, sabe quem já foi voluntária e doou as mateixas do projeto? A Kellen. Da tristeza, ela entregou alegria. Eu tinha cabelo muito longo, eu cortei o cabelo e fiz uma peruca. Mas eu não consegui me adaptar à peruca, nem também ao lenço. Então acabou que eu doei a peruca por uma outra mulher que conseguiu, né? Que gostaria de usar a peruca durante o processo de tratamento. Por mais que seja um momento difícil de atravessar, o que essas mulheres mostram é que unidas as coisas ficam mais fáceis. É uma luta de todas. A minha mensagem é que sejam fortes, vai passar, é difícil, não vamos romantizar, não é um mar de rosas o tratamento, mas com fé, com terapia de amor, com companheirismo, com apoio, com suporte familiar, a gente consegue lidar. E lidar de uma maneira mais leve com todo o tratamento, esse período difícil. E que a gente é forte, a gente consegue. O apoio, né, da família e dos amigos faz toda a diferença. Esse momento aí, que é tão difícil, né, pra tratar um câncer. Aí, você tendo carinho, é, nossa, faz toda a diferença, dá pra se recuperar mais rápido, né? Uma vez eu, conversando com um profissional da área da saúde, ele me falou justamente isso. Que, além do profissional, dos cuidados, do médico, da turma da saúde, da meditação, o psicológico, que colabore muito pra regulação. Não é à toa que se fala, é uma luta, né? É uma batalha, é uma batalha que tem que ser, é, lutada dia após dia. E quando você tem um exército junto, né, que é a família, que são os amigos, até os animais, os bichinhos de estimação, com certeza é possível sair vencedor e derrotar essa doença terrível. E pra todas as mulheres, prevenção. Sempre, sempre. Se cuida. É, a prevenção é muito importante. Eu, inclusive, na semana passada, eu fiz todos os meus exames. Tudo certo de novo. Isso aí, que bom.